Eu sei que você fala por aí que não Fala que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não brigar Mas tá sentindo falta da cama arrumada Da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Loga pra me encontrar Volta vem me procurar Chama o meu vaca Eu sei que você fala por aí que não Fala que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não brigar Mas tá sentindo falta da cama arrumada Arrumada da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Volta pra me encontrar Volta vem me procurar Volta vem me procurar Oferecimento mundo das capas E parro se mata a peça Tchau na resenha senhora Banda pegada paraense A pegada mais gostosa do Pará E essa aqui vai tocar no paredão do Rodrigo Paredão mais top de Alenquer E tá mandando esse olhinho Porque não vem que eu tenho compromisso O meu estado está valendo Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vazilou, não vingou Nosso amor E agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver, entra aí, meu bem Nananina e bem Igual ela é só uma Igual você também Se quer ver, entra aí, meu bem E nananina e bem Igual ela é só uma Igual você tem cem E tá mandando esse olhinho Porque não vem que eu tenho compromisso O meu estado está valendo Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vazilou, não vingou Nosso amor E agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer me ver, entra aí, meu bem Nananina e bem Igual ela é só uma Igual você também Se quer ver, entra aí, meu bem Nananina e bem Igual ela é só uma Igual você tem cem Se quer ver, entra aí, meu bem Nananina e bem Igual ela é só uma Igual você tem cem Se quer ver, entra aí, meu bem Nananina e bem Igual ela é só uma Igual você tem cem A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sopro sem pausa E quiser me amar Também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Então já que é assim, segurando um som sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Banda Pegada Paraense Ao vivo pra você Banda Pegada Paraense A pegada mais gostosa do Pará E cai uma vez, vai cair três Eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vá caindo E eu fico nu, fico nu, vá caindo Machuca coração apaixonado, vamos lá E cai uma vez, vai cair três Só que estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vá caindo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vá caindo Arroça aí O seco lá não conhece o bigode pra você, hein Meu parceiro do Diamante Negro pra Santos Quanta pegada paraense A pegada mais gostosa do Pará Ô saudade amagrada Whisky com o povo garçom Lá se vai mais uma noite que estou virando No vazio desse apartamento E eu tô quase virando Me bate o desespero Me brilhando garrafas Passa tempo só você não passar Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, cachaça e saudade mata Lá se vai mais uma noite que estou virando No vazio desse apartamento Eu tô quase virando Me bate o desespero Me brilhando garrafas Passa tempo só você não passar Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Alô, parceiro 01 Aquele abraço meu amigo Vamos lá Segura Segura o velho aí Segura o velho aí Essa é a pisadinha mais nascer do Brasil Fui no forró Uma bagunça da nada E todo mundo dançando mal em malim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no forró do miudinho E de repente São filho puxichado Num agarrado o rei E dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Tu tá louquinha E vem pro velho Tu quer o velho Porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Tu tá louquinha E vem pro velho Tu quer o velho Porque sabe que é que tem Fui no barra uma bagunçada nada E todo mundo dançando mole em molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no forró do miudim E de repente saiu o fio no chichando Num agarrado o rei dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá louquinha? Tu vem pro pé Tu quer o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá o rei, né? Tu tá louquinha? Tu vem pro pé Tu quer o rei porque sabe que aqui tem Osmar 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 Topeça 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 O espinhaço do velho Quebrou 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 E o velhinho no meio do salão Uma morrinha descendo até o chão E de repente uma tragédia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer E o velhinho no meio do salão Uma morrinha descendo até o chão E de repente uma tragédia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Com a novinha descendo até o chão E de repente uma tragédia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer E o velinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E de repente uma tragédia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou 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 Puxa, safone